Maria Alice Vergueiro está encarando a própria morte no espetáculo Why the Horse, que acaba de estrear em São Paulo. Para subir no palco, a atriz está desafiando as limitações físicas impostas pelo mal de Parkinson. E mesmo assim fez questão de vir ao Metrópolis para dar um depoimento emocionante sobre a carreira, a peça e o que espera no final da vida. Aderna Couto é com você. Isso, Marina. Estamos aqui, eu e Cunha Júnior, para receber Maria Alice Vergueiro e também o Luciano Quiroli. Boa noite para vocês. Eu acho que vou começar já exagerando. Não sei, acho que não é exagero. A gente está aqui com uma dama do Teatro Brasileiro. Isso é muito genérico, Luciano Cunha? Não? Tudo bem? Não sei, Luciano. O que você acha? Não, genérico não. É a maior atriz do Teatro Brasileiro. Maria Alice Vergueiro, a maior atriz do Teatro Brasileiro, resolveu que quer morrer no palco, atuando? Claro. Coisas que eu nunca fiz ainda. Você nunca morreu no palco? Não. Primeira vez que você está morrendo no palco? Eu acho que morri em novela. Em novela você morreu? Teatro, não. Assim mesmo, em novela eu não tenho muita certeza. Vou consultar os meus arquivos. Eu não faço televisão quase, nem nunca. Maria Alice, a gente, impossível não falar já agora de início para matar esse assunto de vez. Para quem não está associando uma coisa com a outra, o Tapa na Pantera foi um sucesso tremendo. Só que em 2006, já faz quanto tempo isso? Uau. 2006? Nove anos. Nove anos. É uma coisa incrível. Depois disso, depois que você fez aquele sucesso de seis milhões de visualizações, etc., o YouTube cresceu muito. E muita gente começou a usar o YouTube como plataforma, como palco, vamos dizer assim. Você nunca pensou em retomar e fazer alguma outra coisa também no YouTube, usando o YouTube também como um palco para você? Olha, eu nunca pensei ainda, mas pode ser que venha a acontecer. Mas na minha época do YouTube, o que havia era brincadeiras de rapazes e moças, faziam uma espécie de... filmavam a... As criancinhas, os aniversários. É, o aniversário, festinhas e tudo. Eu postava festinhas, é. E eu entrei diferente. As pessoas queriam saber se era de verdade aquilo. Você é uma atriz ou você realmente puxa a erva. E ficava assim, parava na rua para dizer e tal. Faz tanto sucesso, mas vamos mostrar só para desencargo de consciência. Veja aí, Maria Alice Vergueiro, tapa na pantera. É claro que eu não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Mas você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque está tudo quieto assim, a pantera está quieta, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. Ela diz, meu Deus do céu, dizem que afeta a memória. Você começa num assunto e acaba no outro. De vez em quando me dá um branco assim. Você fica, de repente você fica, tem assim, uma coisa de, você vai, entende? Você vai. Depois você se pergunta a si mesmo, para onde eu fui? A gente vê 20 vezes. 50 vezes, a gente ri 50 vezes do tapa na pantera, dirigido, muito bem dirigido pelo Esmir Filho, que era desconhecido na época, um garoto desconhecido, e depois ele ganhou nome. Rafael Gomes também. Rafael Gomes também. Bom, mas a gente está aqui para falar desse espetáculo que estreou na sexta-feira, que é o Why the Horse. Why the Horse? Why the Horse? Why the Horse? Primeira pergunta. É, não, eu estou perguntando, a gente diz, o cavalo tem um significado grande em várias culturas, né? Isso. Mas no nosso caso é perguntar, por que esse cavalo ainda quer falar de alguma coisa? Como um cavalo, como, vamos chamar de ego, porque a ego ia ficar estranha. Então, por que esse cavalo ainda quer se comunicar? Para você ainda é tabu falar de morte ou não, Marilice? Não, eu não sei se é, não. Não? Eu tomei em contato com a morte por causa desse happening que nós fizemos, porque, na verdade, a peça anterior, as três velhas. As três velhas. As três velhas. As três velhas eu estava com cem anos, né? A gente está vendo imagens lá, você está nas três velhas ali. Pois é, ela falou, depois de cem anos, por exemplo, quando a Marilice perdeu os movimentos da perna por causa de uma artrose, depois por causa do Parkinson, ela não perdeu, está recuperando, está em recuperação, mas é muito lento. Ela falou, o que personagem eu posso fazer? Um personagem muito velho, seria bom. Ela achou essa peça. Ela achou essa peça. Deu o Prêmio Michel para ela, ainda porque garona ganhei também. Deu uma garona, não é? Ela também, que não sou bom para nada. Não, garona, é ótimo. Aí ela falou, o que eu vou fazer depois de um personagem que já tem cem anos, agora voltar a fazer um personagem tcheco, ela falou, não tem mais sentido, para mim só tem sentido como ela passou pela UTI rapidamente esse ano que passou, não é, Maria? Foi em 2014. Em 2014, foi no passado. E aí, então, ela sentiu o aroma da perpétua, quando chama? Vai, vem para, na UTI, primeira vez, não é, Maria? Foi na UTI. Ele se chama o aroma da perpétua? A Maria tem que falar, o aroma da perpétua, você sentiu, quando você sentiu o negócio chegando. Sentiu o cutucando ali. E o aroma da perpétua não te assustou? Eu nem conheço a perpétua. Como é? É um lírio. Então, justamente por não conhecer a perpétua, que nem esse espetáculo que nós estreamos, a gente falou assim, quer conhecer, eu gostaria de conhecer, eu gostaria de estar preparada para o que você me disse. Gostaria de estar preparada para conhecer o aroma da perpétua. E aí, nós pensamos, bom, nós estamos falando de Beckett, a gente estava estudando Beckett na época. Vamos, ela falou, eu queria morrer em cena. Fala o que você falou. Eu queria morrer em cena. Então, você queria experimentar, vai. Isso é uma coisa bonita, né? Paulo Tram também. Sempre quis morrer em cena. Ele foi até o fim. Eu acharia tão romântico, tão bonito, tão fantástico, que eu estou ainda aguardando. A peça é tão bonita, ela abre uma cama cantada, para que a Maria se deite, fale as palavras que quiser falar. Ela escolheu Hilda Hust. Hust, bom, as suas últimas palavras. Escolheu Hilda Hust, Fernando Pessoa, e como se fosse um adeus a alguns poetas, e a gente era uma cama em espera que isso aconteça. Cruz na porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves doou ao diabo o bem-estar que eu sentia. Desde ontem a cidade mudou. Quem era? Era quem eu via. Todos os dias eu ouvia. Estou agora sem essa monotonia. Desde ontem a cidade mudou. Tá certo. Tá certo. E para você, como é que fica isso? Para mim dói. Dói? E desdói. Como? Como é que acontece isso? É assim. Eu preparo a cama talvez do amor da minha vida, né? Que é a Maria Alice. 23 anos de parceria. Fazemos teatro juntos há 23 anos. Vamos fazer bondas de prata. Parceiros de discussão sobre teatro, ideia, vida. É a minha referência. Então eu falo sobre a dificuldade que é preparar artisticamente a oportunidade de perder minha companheira em cena. Parece que é um espetáculo que deveria acontecer uma vez só. Essa é a impressão que eu tenho, né? Olha, boa ideia. Você mexeu num ponto. Eu vinha vindo no carro de vocês, querendo arrumar um fim para esse espetáculo. Como é um happening. Você pode achar até na última cena. Eu ainda não estou com certeza, mas eu tenho impressão, foi minha filha que disse que sonhou essa noite que eu estava saindo da peça. Não sei se ela inventou um pouco. E ela disse que eu poderia nascer nessa cama mortuária. Eu fico... Você já viu uma criança nascer? Logo que sai. Que boa essa ideia, hein? Vai ficar feia aí, inclusive. Se alguém disser assim, parecido com o pai, é mentira. Porque na hora de ginásio é parecido com o joelho. Você dá emoção no meu joelho. Olha ele, boa emoção. Olha. Ah, olha isso. Olha só. Esse é um joelho que precisava ter sido tirado. Mas a gente tira, só daqui a um ano e meio a gente podia acabar de montar. Então a gente está mantendo aí na base do antibiótico e ela topou. Vai ser que sabe, ela só não sou isso, mas... Eu acho essa ideia do nascimento relacionado com a morte muito interessante. O Gil fez uma correlação numa das músicas dele, dizendo que nascer, morrer é tão frio quanto nascer, alguma coisa assim. Não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte. Mas tenho medo de morrer. É isso. Você vai me perguntar qual é a diferença. A morte vem depois. Claro. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui no estúdio do Metrópolis. Muito obrigada pela sua presença também. E por te conhecer, eu não te conheci ainda. Ah, então eu. Você chegou aqui, para mim já foi. Olha, Maria Alice Vergueira. Muito prazer. Obrigada. Vamos lá depois no apartamento deles. Ah, é. Cunha Júnior. Cunha Júnior pode me levar. Entrando com o Cunha Júnior dá para... Leva, Cunha Júnior. Essa é boa para os cinéfilos que gostam de dar palpite. Depois de passar por Brasília e Curitiba, São Paulo agora faz parte do projeto Teste de Audiência. A ideia é mostrar ao público em primeira mão um filme ainda em fase de finalização. Como o filme ainda não está pronto, a plateia pode dar sugestões à vontade. Pois é. O Cunha compõe a exibição do longa Prova de Coragem, de Roberto Gervitz, e conferiu a repercussão. Teste de Audiência é um projeto que passa filmes brasileiros pela primeira vez para um grande público que tem a oportunidade de discutir diretamente com o diretor ou os produtores da obra. Acho bem interessante, porque é um filme que ainda não teve uma edição final e a gente pode dar alguma opinião ou saber como que é um produto cru antes dele estar preparado para o mercado. Vou tentar prestar bastante atenção e responder de uma forma que ajude vocês também. Renato, como é que funciona o teste de audiência? O filme está sendo realizado ainda, né? Chega num ponto que o diretor já fez tudo que tinha que fazer na montagem. Antes de finalizar a obra, é legal fazer um teste de audiência para ver se está se comunicando bem com o público, se as cenas estão sendo bem compreendidas. O teste de audiência é a hora de você desgrudar o filme que está na cabeça do filme que está na tela. O que existe é o filme que está na tela. Está pensando que me assusta, bundão? Tem que tudo estar bem para que pedalou no editor. E, ó, só na base do Nioj pode Guaraná. O teste de audiência colocou na Berlinda o filme Prova de Coragem. O longa é baseado no romance Mãos de Cavalo, do escritor Daniel Galera. Ela é a história de um médico de 35 anos, um homem bem sucedido, cuja mulher, esse médico, ele gosta de escalar, né? Ele faz escaladas e ele planeja fazer uma escalada temerária, para uma montanha na Terra do Fogo. E nesse processo, e quando ele está planejando isso, a mulher dele fica grávida e ele insiste em ir nessa viagem. E durante o filme você vai descobrir o que ele quer ir. No fim da sessão, o público recebe um questionário com 30 perguntas. Se você fosse resumir esse filme em uma palavra, que palavra seria, por exemplo, que nota você dá para o começo, para o meio e para o fim, para a gente sentir a curva de conexão, de interesse, e em seguida um debate com o diretor. A ideia é que o diretor não fique defendendo o filme, que ele escute. Dizer que eu adorei o filme. Não, eu não adorei o filme. Eu senti falta um pouco disso também, dessa tensão, que a relação dele com a mulher começa a ficar uma coisa assim, isso começa a ficar até com acertar raiva dela. Algum filme seu já passou por essa experiência? Já passou. O jogo subterrâneo eu tinha feito. Nesse caso aqui, nós vamos usar muito o teste de audiência para orientar o nosso lançamento. As coisas que devem ser exploradas, o que atrai mais as plateias, ou seja, o que nós podemos expor mais na hora do lançamento, no material de divulgação. A possibilidade de mudar essa montagem é muito pequena. Você já submeteu-se aos filmes, né? Sempre. O que aconteceu? Bom, eu comecei fazendo o teste de audiência em São Paulo com o filme Atlântico Negro na Rosa Lixaz. E houveram mudanças muito importantes no filme. Tipo assim, o meio foi para o início, o início foi para o meio. Mudança estrutural mesmo. Não é fazer ao gosto do público, é fazer com que o filme cumpra a sua vocação. E às vezes o público te ajuda a isso. Olha, nós aqui do Metrópolis somos privilegiados. E você também, viu? Prepare-se para ouvir em primeiríssima mão o álbum Bexiga 73, como o próprio nome já diz, terceiro trabalho da banda que será lançado oficialmente. a partir de agora, é, aqui no programa, não é demais? Com vocês, Bexiga 70. Música 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 10, é isso? Música boa vezes 10? Música boa vezes 10 sempre, quero saber até isso, como é que é pode vir pra cá, 10 e 7 vamos conversar, vem aqui falar com a gente falar sobre essa música, Nirã por exemplo, que é uma das favoritas entre as 9, favoritas muito bem, bem vindos viu, bem vindos, boa noite desceu é, claro ó, tem uma história aqui que na capa do disco, Junior, tá aqui escrito esse disco é dedicado aos nossos ancestrais quando a gente ouve as músicas dá pra entender, né, um pouco sim, sim, tipo no momento que a gente construiu esse disco, assim, foi um momento muito especial, que a gente tinha acabado de retornar a uma turnê da Europa assim, a gente tava com o frescor todo da viagem, de todas as informações que a gente tinha acolhido, né, durante todo o trajeto, assim, voltar pra casa e fazer, né, esse álbum, assim deu essa conexão que a gente tinha com as coisas que são da gente, a gente levou muito em consideração tudo a bagagem que a gente tinha daqui e acho que foi esse ponto que a gente dedicou aos nossos ancestrais a gente tá vendo aí, inclusive, vocês tocando no Marrocos o vídeo de vocês tocando lá no Marrocos como é que foi essa apresentação, Cuca? foi demais a gente tocou num festival na cidade de Rabá que se chama Mauazine que é um festival enorme, gigante com vários palcos pela cidade inteira e um festival que você sente que a cidade realmente para pra viver o festival e tocamos num palco aberto sei lá, um palco pra 10 mil pessoas e o show passou ao vivo na televisão e depois repisou, hein? e foi, não foi nem só o show que foi o bacana pra gente mas a gente conseguiu ficar uns dias lá no Marrocos aí organizamos umas oficinas de som pra fazer um intercâmbio com a galera de lá e eles que, na verdade, convidaram a gente pra fazer uma oficina e quando a gente viu, tinha uma galera de músicos, assim, excelentes da cidade, de outras cidades que colaram e no final a gente acabou aprendendo muito mais do que passou pra eles é, porque tem essa história do músico brasileiro o pessoal quer ouvir, não quer? quer ouvir e principalmente percussão, né? a nossa turma aqui faz um trabalho de pesquisa de percussão muito intensa e muito profunda com a coisa dos ritmos afro-brasileiros então os caras tem uma curiosidade enorme, né? e a gente tem uma curiosidade enorme de entender o som deles, tá? então foi demais pode mostrar, inclusive, ali o Rômulo que tá quietinho pode levantar o braço aí o Rômulo o Gustavo já entregou que você fez uma limpa lá de todos os instrumentos percussivos o Rômulo que inclusive é a Lutia, você sabia? é, me contaram é Lutia estão dizendo qual o instrumento que você comprou lá na Marrocos? mostra pra gente aí como é que é o nome? Carcabu Carcabu? Carcabu o som é? como é que é? uma castanhola marroquina é isso? como é que é o som? opa sensacional que legal uma coisa que chama a atenção mesmo do trabalho de vocês é esse trabalho coletivo e as faixas todas as faixas são afiradas por todos esse álbum cria coletivamente 10 pessoas cansando numa música como é que faz isso? não faz nenhum sentido mas é como a gente fez foi um processo a gente entrou no estúdio assim saiu do zero com o papel em branco e todo mundo foi jogando e comprando ideias a gente foi filtrando a gente compôs acho que inicialmente umas 30 faixas assim aí fomos filtrando as melhores ideias e começando a trabalhar em cima até chegar nessas últimas nove assim tenho um convite para fazer para você pois não tem um show super legal que vai acontecer na choperia do Sesc Pompeia agora na quinta e na sexta dia 16 e 17 sério? vocês estão convidados também a gente vai aparecer vocês podem aparecer na choperia do Sesc Pompeia a quinta e sexta agora nove da noite fechou? 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 e você em casa fechou? então todo mundo lá choperia do Sesc Pompeia quinta e sexta bexiga 70 apresentando o trabalho novo e não fiquem tristes porque daqui a pouco a gente vai encerrar o Metrópolis em grande estilo com eles com eles e Cunha Júnior tentando pedir a música que ele gosta pode ser? daqui a pouco tem mais de bexiga 70 Marina com você legal Didi o Metrópolis volta já com as nossas dicas culturais da semana até daqui a pouquinho Ok Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto